Vamos aí! Gente, queria pedir um minuto de respeito. Vou fazer as vezes o nosso presidente, Padre Rosalvino. Alô, Padre! Alô, Padre Anamis! Vou pedir para que todo o INP faça uma oração com a gente. E eu peço que todos que estejam de boné, enfim, possam mandar essa energia com a gente. Vamos começar! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. O bendito a sois voas entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Alô, Dom Bosco! Vamos embora! Vamos cantar pro nosso pavilhão! 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 Alô, minhas cordas! Alô, meu amor musical! Vamos embora! Tão boas que eu sou! Vamo embora! Tão boas que eu sou! Tão boas que eu sou! Vamos cantar, vamos cantar! Suíngua gloriosa bateria, fazendo o povo mais feliz Com gosto eu sou, felicidade, meu canto é raiz Suíngua gloriosa bateria, fazendo o povo mais feliz Suíngua gloriosa bateria, fazendo o povo mais feliz Com gosto eu sou, felicidade, meu canto é raiz Suíngua gloriosa bateria, fazendo o povo mais feliz Com gosto eu sou, felicidade, meu canto é raiz Com gosto eu sou, felicidade, meu canto é raiz Com gosto eu sou, felicidade, meu canto é raiz Suíngua gloriosa bateria, fazendo o povo mais feliz Suíngua gloriosa bateria, fazendo o povo mais feliz Quem gostou da de boa aí? Alô, Glodiosa, vamos ver se bora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Lá vem a bateria da Dom Bosco, e lá vem você se arrepiar. Na batida do camô, no som do casal, comunidade guerreira balança pra lá e pra cá. Lá vem a bateria da Dom Bosco, e lá vem você se arrepiar. Na batida do camô, no som do casal, comunidade guerreira balança pra lá e pra cá. A banheceu a banheira da Dom Bosco, e lá vem você se arrepiar. Na batida do camô, no som do casal, comunidade guerreira balança pra lá e pra cá. Lá vem a bateria da Dom Bosco, e lá vem você se arrepiar. Na batida do camô, no som do casal, comunidade guerreira balança pra lá e pra cá. Lá vem a bateria da Dom Bosco, e lá vem você se arrepiar. Lá vem a bateria da Dom Bosco, e lá vem você se arrepiar. Na batida do camô, no som do casal, comunidade guerreira balança pra lá e pra cá. Lá vem a bateria da Dom Bosco, e lá vem você se arrepiar. Alô Rony, a palavra Rony Potoski. Boa noite, família Adobosco de Itaquera! Sejam bem-vindos à Passarela do Samba. Toda a escola, Padre Rosalvino, Padre Anamides, toda a comunidade, sejam bem-vindos. Agradecendo a Liga das Escolas de Samba, ao público da Embi. A Adobosco vai trazer um pouquinho do que ela vai apresentar no seu desfile dia 11 de fevereiro aqui no Embi. Comunidade Adobosco, chegou nosso momento de cantar, de dançar, de ser feliz. Mostrar tudo o que a gente está ensaiando e mostrar para a gente que a gente está pronto. Mais um ano, mais uma batalha. Comunidade Itaquera, a gente conta com vocês. Vai cheirar! Opa! Vamos começar, vamos começar! Alô Michel! Tudo contigo, meu parceiro! E eu quero chamar minha comunidade! Alô Michel! Olá! Alô Henrique! Vamos começar com aquela coreografia bacana que a gente faz nos ensaios. Alô Michel! E eu começo o bacão. E vocês continuam doi, hein? Eu velho! Vamos! Tem cheiro de verde no seio da mata A minha floresta é com o tambor Tem cheiro de verde no seio da mata Tem que aburrindo a inovação A minha floresta é com o tambor Tem que estar em frente o nosso Deus Um dia pra cima! Um dia pra cima! Passando energia! Passando energia! É a escola do pátio chegando E eu quero ouvir o seguinte E vai pensando Eu não escutei direito, eu não escutei direito E vai pensando Alô, metribola! Um dia pra cima! Um dom strategic a parada! Sbartura! Vamos alle preparar! Do scenas! Simjoninha brasileira Em voto cupua! Alça de facinha e ambiversas! Lá vem, quer ouvir? Sinfonia brasileira A voz do povo Ótula caudiana Lá vem do foco Rio é louco Com maestria Nessa palha de poesia Lá vem, quer ouvir? O nosso show Vai começar Vem ao mim Barcar nessa viagem com Piritim A voz de menino Lá vai tudo seu tento A voz de violña Parar 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 Com Mário O choro A força minha Vaiutar com Mário O poema Petra Fortaleza E Na cidade, na cidade, na estrelas Eu mais metritorial de lá A voz do meu destino, no meu destino Tem cheiro de verde no seio da marcha Entre as ruas da decoração Na minha floresta e com o branco Na cidade, na cidade, no meu marão Tem cheiro de verde no seio da marcha Entre as ruas da decoração Na minha floresta e com o branco Você tem que dançar o seu palmoção Em sua arte moderna Se a música refaz a nossa noção A marca da nota revela Com a esperança pra esse chão Para o presidente da decoração Na cidade, na cidade, na cidade, no meu marão Inspiração musical O recado magistão O sonho Na cruz da decoração A música refaz a nossa A música refaz a nossa É nova era A música refaz a nossa 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 Viva o povo, com a alegria, essa parede foi Talência surgida, nosso show, vai começar Quem não me gosta dessa viagem O que me digo, a paz de menino, a paz do seu destino Alcão de violinos e cariços, atitude Imagina o mundo, o país, o sol A vontade de rejuíza da sua marina O poema desde a fantasia Que na sociedade você tem que deixar A estrela no mar vai se cozinhar Aplausos, claros, gênios O meu rio de paz A estrela no mar vai se cozinhar Tem cheiro de verde no seio da mata 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 E aí